E aí galera, beleza? Bom meus amigos, hoje não é um dia muito bom pra mim Hoje eu tô gravando esse vídeo bem triste Porque aconteceu uma coisa muito chata Essa madrugada meus amigos Muito chata mesmo E eu vou explicar pra vocês O que aconteceu passo a passo E assim vocês poderão se prevenir também Beleza? Bom meus amigos, como vocês viram aí no título do vídeo Eu acabei perdendo a minha conta A maior conta que eu tinha no Instagram Com 165.102 Essa conta meus amigos É a única conta que eu tava ganhando realmente Um bastante dinheiro aí no Instagram Beleza? Com essa conta eu tava conseguindo aí Até 5 mil reais por mês Beleza? E sem vez que eu acabei perdendo Um erro meu Uma bombagem minha Beleza? Recentemente eu pedi uma verificação Pra receber aquele selo azul de verificação do meu cabelo E pra mim receber esse selo Eu precisava enviar uma solicitação Pedindo uma análise no meu perfil E assim eu sabia que eu retoraria Falando se vai aceitar ou não Fazer a verificação no meu cabelo Entendeu? E aí meus amigos, eu deixei E depois de acho que os 3, 4 meses Que eu pedi a verificação Chegou no meu e-mail O e-mail se dizia no suporte do Instagram Esse e-mail dizia que eles aceitaram a verificação E que eu ia ganhar assim finalmente O selo azul de verificação do meu cabelo No e-mail eles diziam que Pra mim colocar a verificação Pra que eles pudessem liberar a verificação pra mim Eu precisava cadastrar o e-mail que eles mandavam pra mim Cadastrar esse e-mail no meu perfil E depois clicar no botão confirmar Pra que eles possam ver que o perfil era meu mesmo Entendeu? Então eu fiz isso Eu coloquei o e-mail no meu perfil E tem um link pra verificar que o perfil era meu Então aparecia o perfil confirmado E em seguida eu recebi o e-mail com eles dizendo Que após 3 dias eu receberia o selo de verificação Após 3 dias eles colocaria o selo de verificação lá no meu perfil do Instagram Eu acreditei não Porque o e-mail ela dizia realmente sendo o suporte do Instagram Beleza? Então eu acreditei Então eu ainda não acreditei E aí eu excelei 3 dias E depois de 2 dias Que foi ontem de madrugada Acabei então perdendo o perfil O perfil saiu do lado Do nada e depois voltou E quando voltou Já voltou com outro e-mail Com outra senha Os caras excluíram a foto do meu perfil E já mudaram tudo lá Enfim meus amigos Eu não sei o que aconteceu Felizmente eu acabei perdendo a foto Perdendo mesmo E foi essa uma ajudada Então eu estou gravando esse vídeo pra vocês hoje Pra falar pra vocês Não cair nesse golpe Beleza? Não cliquem em nenhum e-mail Nenhum clique Nenhum link Que vocês recebem já um e-mail No Instagram No Instagram Etc Beleza? O único e-mail correto no Instagram Se chama Instagram.com Beleza? Instagram.com E eu só fui ver isso agora E no e-mail que eu recebia Que eu recebia antes Era um e-mail Que estava escrito Suporte Instagram Arroba Gmail Beleza? Então é assim Que é um e-mail do Instagram oficial É Instagram.com Arroba E-mail Alguma coisa assim Beleza? Enfim meus amigos Só foi Só foi Enfim meu celular Pra falar Pra vocês Mesmo Isso Beleza? Só foi pra falar Que eu realmente Eu realmente Fendi a conta E agora Eu tenho que começar Uma conta no zero Tenho que começar Uma conta no zero E Vou começar Tudo de novo Mas como eu já consegui Como eu já tenho Muitas experiências no saber Como eu já tenho Muitas experiências Se vai lá Servidores Conquistar novos clientes Eu com certeza Com o novo saber Eu vou conseguir 165 mil Em dois meses Beleza? Eu vou fazer de tudo Pra conseguir 165 mil Servidores Em dois meses No máximo três Mas eu vou conseguir Beleza? Então eu já comecei Estar menos Já faturhei andamento Já comecei a publicar Já tá tudo certinho Beleza? Então vamos ver Quantos tempos Eu vou demorar Então pra conseguir Mais 100 mil Servidores Mais 165 mil Servidores Beleza? Então é isso aí galera Esse vídeo foi a pena Pra dizer pra vocês Realmente Sobre esse Ocorrido Beleza? Eu fecho um perfil Essa modulada De 165 mil Servidores Por causa de um erro meu Eu infelizmente Acabei acreditando Nos e-mails Achando que realmente Era verdade Mas infelizmente Não era Os caras Excluíram meu perfil Já tô tentando Recuperar Beleza? Já mandei mensagem Pro Instagram Já mandei mensagem Pro Facebook Vou tentar Recuperar Se eu conseguir Recuperar Ótimo Mas se eu não conseguir Infelizmente Vai servir de exemplo E vai servir de aprendizado Beleza? Tamo junto Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixe o seu like E se você quiser Se tornar meu aluno Do treinamento completo Rico com o Instagram Clica no primeiro link Abaixo do vídeo E faça a sua inscrição Aproveita que tá na promoção Tamo junto Sucesso Boas vendas E nunca se esqueça Que todos os dias Pode ser melhor É nóis Valeu E fui Até o próximo vídeo Tchau